Olha só você, depois de me perder, veja só você, pena Você não quis me ouvir, você não quis saber, e fez do meu amor, pena, pena Hoje é você que está sofrendo, amor, hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um outro amor, você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei Isso não se faz, você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena amor, que pena, que pena amor Hoje é você que está sofrendo, amor, hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um outro amor, você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei Isso não se faz, você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena amor, que pena amor, que pena Que pena amor Que pena amor